Música Amanhã de domingo foi de atividade física na cidade, com a realização da primeira edição da Corrida Cooperatividade, promovida pela SESCOP São Paulo, em parceria com o Sistema Cooperativo de Crédito, SICOB, COP Livre, Unidade Salto. Música O percurso da prova teve seis quilômetros pelas principais ruas e avenidas da cidade, tendo como largada a Praça Arquimedes Lamulha. No Pavilhão das Artes e passando pelas ruas Marechal Deodoro, 9 de Julho, Rio Branco, entre outras. Com a participação de 717 atletas, sendo 363 mulheres e 354 homens, a prova feminina foi vencida pela experiente Giovana Costa Martins e a masculina pelo saltense Gilberto Roque. É importante a cidade de Salto ter mais atividades, mais provas pedestres. Porque o pessoal está participando mais das provas de rua, tem uma melhor qualidade de vida, largar o sedentarismo, porque o sedentarismo causa muitas doenças. Então, hoje em dia, o mundo está muito tecnológico, muito bom, sabe? Então, o pessoal não levanta nem de sofá mais para poder mexer na televisão. A prova também teve caráter solidário e arrecadou mais de duas toneladas de alimentos, entre arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha de trigo, farinha de mandioca, além de mais de 50 litros de óleo e mil litros de leite. Além da prova principal, o evento também promoveu caminhada e atividades extras, como oficinas esportivas e avaliações médicas preventivas. Após as provas, as autoridades da cooperativa e também do município, participaram da solenidade de premiação e também discursaram para o público. Hoje eu estou sentindo aquilo, Márcio, que você falou, Sandro, perdão, no dia da inauguração, o dia da inauguração, o José Maria e o Sérgio. Ali eu senti o que é cooperativa. Então, eu quero agradecer mais uma vez vocês, Sandro, pela organização desse grande evento que é trabalhoso, dá trabalho, mais de mil corredores. E vocês que correram aqui em salto hoje, parabéns a todos vocês e a todos nós, que eu também corri, sou um corredor também, parabéns a todos vocês.